da Colômbia. O projeto Visite em Cena, história viva do Congresso Nacional, promovido pela Secretaria de Relações Públicas do Senado, foi um dos vencedores do Prêmio Nacional de Relações Públicas 2010. A cerimônia de premiação ocorre agora à noite no Memorial da América Latina, em São Paulo. O Visite em Cena incorporou as visitas guiadas ao Congresso Nacional, cenas com atores interpretando personalidades históricas, como Juscelino Kubitschek, Lúcio Costa, Rui Barbosa e Princesa Isabel. Hoje, temos os deputados, representantes do povo, com mandato de quatro anos. Os senadores, com mandato de oito anos. Realizado em parceria com a Coordenação de Relações Públicas da Câmara dos Deputados, O Visite em Cena foi apresentado em abril e maio deste ano, em homenagem ao cinquentenário de Brasília. Parabéns, Brasília, pelos seus 50 anos! As visitas especiais, com participação de atores do grupo teatral Caixa Cênica, foram acompanhadas por cerca de 3 mil pessoas. O projeto de visitação foi o vencedor na categoria Relações Públicas nas Organizações Públicas. As visitas especiais, com participação de atores do grupo teatral Caixa Cênica,